A livre circulação na Europa Central não passou hoje de uma memória. A Áustria foi o mais recente país a repor o controle fronteiriço, seguindo o exemplo dos vizinhos. A medida visa combater a entrada ilegal de imigrantes no país e tentar impedir uma nova crise migratória. Podemos ver que a crise já chegou à República Federal da Alemanha. Daí as medidas que os alemães tomaram em relação à Tchéquia e que criaram um efeito dominó. A Tchéquia fez o mesmo em relação à Eslováquia e agora chegou a vez da Áustria a adotar estas medidas na fronteira eslovaca para não favorecer o contorno dos controlos em vigor. O combate ao tráfico humano exige medidas duras. Na Tchéquia, a chegada de imigrantes atingiu este ano uma proporção nunca antes vista. Desde o início do ano, já registámos e investigámos 140 crimes e perseguimos na Justiça 125 traficantes. São números historicamente altos. Comparando com a vaga migratória de 2015, este ano já detivemos mais de 12 mil imigrantes ilegais, ou seja, quatro vezes mais. Apesar do aumento significativo verificado nos migrantes provenientes da Índia, a maior parte dos recém-chegados à República Tchéquia viajou desde o Médio Oriente. Foi o caso deste migrante sírio, que disse ter fugido da guerra porque a vida no seu país era muito, muito difícil. A multiplicação dos controlos fronteiriços na região pode resolver alguns problemas, mas também ameaça seriamente o futuro do espaço Schengen. Obrigado. 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 Obrigado.